Bem-vindo ao nosso canal no RTP News, onde trazemos notícias atualizadas sobre política e conflitos militares internacionais. Hoje, vamos aprofundar os detalhes sobre o conflito na Ucrânia, onde o campo de batalha está cada vez mais tenso e complexo. Enquanto os combates entre Rússia e Ucrânia continuam ferozes, uma informação da agência de notícias TASS, da Rússia, revelou que a oposição ao governo militar do presidente Zelensky está se espalhando amplamente dentro das fileiras do exército ucraniano. Muitos soldados ucranianos, especialmente aqueles que lutaram na linha de frente, estão se unindo para planejar a derrubada desse governo. Esse é um desenvolvimento preocupante para o governo de Kiev, principalmente com o aumento do descontentamento dentro das forças armadas. Soldados ucranianos insatisfeitos estão traçando planos para derrubar o governo militar, em um cenário de guerra que continua a escalar e prolongar-se. Um dos problemas mais graves que o governo de Kiev enfrenta é o crescente descontentamento entre seus próprios soldados. Há um sentimento de confusão, exaustão e traição se espalhando nas tropas, levando a apelos cada vez mais fortes por mudanças. Um depoimento revelador veio de Mukin, um prisioneiro de guerra do 113º Batalhão Ucraniano, que deu uma visão mais clara sobre a instabilidade interna. Em uma entrevista à mídia russa, Mukin revelou que muitos soldados ucranianos, após voltarem do campo de batalha, começaram a planejar a derrubada do governo militar. Eles acreditam que foram forçados a participar de uma guerra que só trouxe sofrimento e perdas. Esses soldados, que enfrentaram diretamente o perigo na linha de frente, se sentem traídos por serem continuamente enviados para o campo de batalha sem preparação adequada ou estratégias seguras de retirada. Em vez de serem protegidos e apoiados, eles sentem que o governo militar os abandonou diante dos ataques intensos da Rússia. Mukin destacou na entrevista que todos os seus companheiros de combate compartilharam a mesma opinião. Se forem obrigados a voltar ao fronte, estarão apenas encarando um futuro sombrio. O desabafo de Mukin não só reflete o desespero nas tropas, mas também revela uma realidade amarga. O descontentamento está se espalhando não apenas entre os soldados, mas também entre a população civil. Segundo Mukin, em sua cidade natal, na região de Mykolaiv, as pessoas começaram a se reivindicar e revoltar contra o governo militar, incendiando veículos militares e atacando escritórios de recrutamento. Esse é um sinal claro de que não só os soldados, mas também o povo perdeu a confiança no governo e não hesitam em recorrer à violência para expressar sua fúria. As causas profundas dessa situação não estão apenas na pressão do campo de batalha, mas também na falta de recursos, equipamentos e apoio do governo. Muitos soldados ucranianos acreditam que foram jogados em uma guerra sem preparação adequada, resultando em um número alto de mortes entre seus companheiros. Histórias de soldados abandonados, sem comida, água ou equipamento médico suficiente têm aumentado a indignação tanto no exército quanto entre a população. A sensação de traição e abandono se tornou o centro de revoltas silenciosas. Se essa insatisfação não for resolvida, ela pode se tornar uma ameaça séria para o governo de Kiev. A fúria dos soldados, combinada com a resistência da população, torna a possibilidade de uma revolução contra o governo algo cada vez mais real. O governo militar do presidente Zelensky está enfrentando um dos maiores desafios desde o início da guerra e, sem ações rápidas, essa resistência pode se transformar em uma crise total. As forças armadas da Ucrânia estão enfrentando desafios nunca antes vistos com a insatisfação entre os próprios soldados e a população local crescendo cada vez mais. O governo militar de Zelensky, que antes era visto como a esperança para levar o país a superar esses tempos difíceis, agora se depara com uma crise interna. Apelos por resistência e a frustração com a condução da guerra estão se espalhando, colocando o governo em uma posição cada vez mais difícil. A insatisfação dos soldados não se limita às batalhas intensas no campo, mas também vem das condições extremamente duras que eles enfrentam ao longo da guerra. Muitos sentem que foram jogados em um conflito interminável, onde suas vidas estão em risco sem a devida preparação. Os soldados sentem-se abandonados, sem equipamentos adequados ou o suporte necessário para garantir sua segurança e eficácia no combate. A falta de comida, materiais e as condições precárias nas linhas de frente só aumentam a raiva dentro deles. As histórias de soldados ucranianos lutando em condições de extrema escassez têm se espalhado. Imagens e relatos de companheiros morrendo inutilmente criaram uma onda profunda de insatisfação dentro das forças armadas. Eles se sentem como meras peças em um jogo político, em uma guerra cujo desfecho parece distante e sem clareza ou planos concretos para o futuro. A sensação de impotência, de estarem presos em um conflito sem saída, tem feito muitos soldados perderem a confiança na liderança do governo. Isso gerou um clima de tensão dentro do exército ucraniano, à medida que a paciência e a fé no governo vão se esgotando. Os apelos por rebelião e protestos estão aumentando. Muitos soldados que antes acreditavam no ideal de defender sua pátria agora perdem essa fé ao ver seus companheiros caírem sem um propósito claro. A cada dia, mais soldados viram as costas para o governo e se juntam a conversas de resistência, refletindo uma divisão crescente dentro do exército. Além disso, essa instabilidade tem se espalhado para várias camadas da população. As histórias sobre soldados rebelados e civis locais que participam de ataques contra o governo mostram que o descontentamento não está restrito apenas ao exército. Em algumas áreas, como em Nícora, o povo se levantou, incendiou veículos militares e atacou escritórios de recrutamento, demonstrando uma forte resistência à administração militar. Esses desafios estão colocando o presidente Zelensky e seu governo em uma situação sem precedentes. Se medidas rápidas e decisivas não forem tomadas, esse descontentamento e oposição podem explodir em uma crise interna, ameaçando a estabilidade de todo o país. As forças armadas, que antes eram o pilar na defesa da Ucrânia, estão se tornando uma grande preocupação, já que aqueles que outrora acreditavam na missão, agora estão perdendo a motivação para lutar, pois não têm mais confiança no objetivo pelo qual servem. Essa situação exige que o governo de Zelensky encontre rapidamente uma solução para restaurar a confiança, não apenas dentro das forças armadas, mas em toda a população. Melhorar as condições de vida, fornecer equipamentos adequados aos soldados e apresentar estratégias claras e coerentes, são ações urgentes se a Ucrânia quiser superar essa crise e manter o apoio do povo. O descontentamento não está restrito apenas aos militares, mas se espalha por toda a população, especialmente em áreas duramente afetadas pelos combates, como Nikolaev. Lá, a indignação transformou-se em revoltas públicas. As pessoas não suportam mais e decidiram se levantar contra o governo. Ações fortes, como incendiar veículos militares e atacar escritórios de recrutamento, são sinais claros de que a situação local está completamente fora de controle. A vida em Nikolaev foi totalmente destruída pela guerra. As pessoas, que já sofreram grandes perdas de vidas e propriedades, agora não veem mais esperança de mudanças positivas. Elas se sentem presas em um conflito interminável, onde as promessas do governo só trouxeram mais dor e sofrimento. As imagens de veículos militares queimados e escritórios de recrutamento atacados são uma prova clara do profundo desespero da comunidade local. De acordo com Bok Mukin, um prisioneiro de guerra da Centésima Décima Terceira Brigada da Ucrânia, as pessoas em Nikolaev não suportam mais a opressão e decidiram resistir. O povo se reuniu para retaliar o governo militar, incendiando veículos militares e atacando os funcionários dos escritórios de recrutamento. Mukin explicou que essas não são ações isoladas, mas sim sinais de um movimento de revolta mais amplo, com a participação de muitas pessoas que se sentem abandonadas no meio desse conflito. O que é preocupante é que não são apenas os militares que perderam a fé no governo, mas também a população. Eles acreditam que os líderes do país não estão cumprindo com a responsabilidade de proteger o povo, mas sim colocando-os em perigo. A guerra prolongada não apenas está esgotando o exército, mas também deixando o povo sem direção, sem confiança em um futuro estável e pacífico. Segundo as informações do NF, se não forem tomadas medidas rápidas para resolver a instabilidade atual, essa situação pode se espalhar para outras regiões. As pessoas estão dispostas a recorrer a qualquer meio, inclusive à violência, para resistir a um governo que acreditam tê-los abandonado. Isso representa um grande desafio para o presidente Zelensky e sua administração, que agora enfrentam não só pressões externas, mas também uma crescente resistência interna. Os ataques da Rússia e a situação na linha de frente ocorrem num momento em que a situação interna da Ucrânia se torna cada vez mais instável. A Rússia intensificou seus ataques a Kiev e outras regiões, elevando as tensões do conflito. Esses recentes ataques não foram apenas ações táticas, mas também um aviso claro ao governo de Kiev, à medida que as forças armadas ucranianas enfrentam dificuldades dentro e fora do campo de batalha. De acordo com as forças armadas ucranianas, durante um ataque noturno, a Rússia lançou um total de 116 drones em direção à capital Kiev. Embora as defesas ucranianas tenham conseguido abater 59 desses drones, muitos destroços caíram em áreas residenciais, causando grandes danos. Pelo menos um civil ficou ferido devido aos destroços. Esses danos ressaltam a gravidade da situação em Kiev e nas regiões próximas. O prefeito Vitaly Klitschko alertou os moradores sobre a possibilidade de novos ataques, pedindo à população que permaneça vigilante e preparada para lidar com novos bombardeios russos. Em sua declaração, Klitschko destacou que, apesar de nenhum drone ter atingido diretamente os alvos, os destroços resultaram em ferimentos a civis e danos sérios a edifícios residenciais. Isso mostra que, embora o exército ucraniano tenha tido sucesso em sua defesa, os impactos desses ataques ainda trazem perdas significativas para os civis. Além de Kiev, a Rússia continua expandindo suas operações militares em outras frentes, especialmente na região de Dombas, que já foi um dos pontos mais críticos do conflito. Lá, o exército russo obteve avanços significativos, forçando as forças ucranianas a recuar de áreas estratégicas. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, a Rússia fez progressos importantes na ampliação de sua zona de controle em Dombas, colocando a Ucrânia em uma posição de retirada de locais-chave. O analista militar Michael Kaufman comentou que, no auge do controle ucraniano, eles administravam uma área de cerca de 1.200 quilômetros quadrados em Dombas. Agora, esse número caiu para aproximadamente 700 quilômetros quadrados, mostrando que as contra-ofensivas russas tiveram êxito. A redução da área controlada pela Ucrânia em Dombas é uma prova do aumento da pressão russa e do quanto a capacidade defensiva da Ucrânia está sendo severamente desafiada. A Rússia não apenas conseguiu avanços táticos significativos no campo de batalha, mas também criou uma pressão psicológica imensa sobre o governo de KF. Os ataques contínuos à capital e a outras áreas estratégicas colocaram a Ucrânia diante de um cenário cada vez mais difícil para manter o moral das tropas e segurar territórios cruciais. A guerra entre a Ucrânia, os mercenários e a Rússia está se intensificando. Além dos problemas internos, o exército ucraniano enfrenta grandes desafios com mercenários internacionais, especialmente em posições estratégicas. A maioria desses mercenários foi trazida de fora para defender áreas-chave em meio ao conflito acirrado. No entanto, de acordo com informações das forças russas, esses mercenários estão sofrendo pesadas baixas, sendo forçados a pedir evacuação imediata. Em uma entrevista, um soldado russo disse ter interceptado vários pedidos de evacuação de mercenários, incluindo aqueles gravemente feridos. A pressão sobre a Ucrânia não vem apenas dos mercenários, mas também dos ataques constantes da Rússia. Em particular, a Rússia intensificou suas operações militares nas fronteiras ucranianas. No dia 21 de outubro, o Ministério da Defesa russo confirmou o uso de helicópteros Ka-52M para atacar posições militares ucranianas, causando danos significativos. Esses bombardeios destruíram vários tanques e enfraqueceram seriamente as forças ucranianas nas regiões fronteiriças, colocando-as em uma situação defensiva cada vez mais crítica. Esses acontecimentos mostram que a guerra entre Ucrânia e Rússia não se limita a um confronto entre dois exércitos regulares, mas envolve também forças externas, como os mercenários internacionais, e a forte pressão militar da Rússia. A Rússia está reconquistando territórios, enquanto a Ucrânia enfrenta uma crise cada vez maior no campo de batalha. A Rússia não só foca em destruir a infraestrutura e os veículos da Ucrânia, mas também avança para retomar áreas estratégicas que antes estavam sob controle ucraniano. Vários vídeos mostram as forças ucranianas recuando de posições importantes em Dombás e áreas vizinhas, evidenciando os avanços notáveis das tropas russas. Esses sucessos russos não só aumentam a pressão no campo de batalha, mas também aprofundam a crise no exército ucraniano. As contra-ofensivas vigorosas da Rússia em Dombás colocaram o exército ucraniano em uma posição difícil. Além de enfrentar o poder esmagador das forças russas, o exército ucraniano lida com sérios problemas internos. A falta de equipamentos, recursos e apoio logístico está enfraquecendo o moral das tropas. Os soldados não apenas precisam resistir aos ataques ferozes da Rússia, mas também suportar condições de combate extremamente adversas. Essas dificuldades estão reduzindo significativamente o moral das tropas ucranianas, levando a mais retiradas e perdas no campo de batalha. Esse enfraquecimento representa um grande desafio para o governo de Zelensky, que precisa encontrar maneiras de reforçar o exército e frear o avanço russo, enquanto lida com uma crise crescente tanto dentro do exército quanto entre a população. Com o conflito ainda longe de um fim, a comunidade internacional está cada vez mais atenta à situação na Ucrânia. No entanto, os eventos internos, especialmente o descontentamento nas fileiras do exército e entre os cidadãos, podem provocar uma grande reviravolta no futuro deste conflito. Muitos analistas acreditam que, se essa situação continuar, o governo de Zelensky enfrentará a pressão tanto de dentro quanto de fora do país. O exército ucraniano, que até agora tem sido a principal força para enfrentar a Rússia, corre o risco de enfraquecer ainda mais. Se isso acontecer, a capacidade de defesa da Ucrânia será gravemente comprometida. Além disso, a intervenção de países externos pode aumentar as tensões, especialmente considerando que o Ocidente continua a fornecer armas e assistência militar à Ucrânia. No entanto, se o governo ucraniano não conseguir controlar a situação interna, essa ajuda pode não ser suficiente para impedir que a crise se agrave ainda mais. Essas informações e análises encerram o nosso programa de hoje. Agradecemos a todos pela atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal Entenda em 5 Minutos para não perder as atualizações mais recentes sobre a situação internacional. Até a próxima e nos vemos nas próximas notícias.